Item 14, processo números 48.500, 361.2010.21 e 62.40.2010.93. Pedido de reconsideração interposto pela empresa brasileira de transmissão de energia, S.A. Em face da resolução administrativa 3.250.2011, que retificou a resolução administrativa 2.543.2010, o qual autorizou a referida empresa a transferir ativo para Porto Primavera Transmissora de Energia, S.A. autorizou a PPTE a implantar a reforça da instalação de extradição sobre sua responsabilidade, bem como estabelecer os valores da receita anual permitida. Diretor relator, doutor Divaldo Santana. Só um momentinho aqui. 14. Ok. Em 5 de 1 de 2012, foi publicada a resolução autorizativa 3.250, que retificou a resolução também autorizativa 2.543, de 14 de novembro de 2010, no que foram revogados os reforços autorizados pelas alíneas C e D do inciso 1 do artigo 1º dessa resolução, e alterado o valor da RAPO estabelecido para o reforço autorizado pela linha E do mesmo inciso. Em 5 de 1 de 2012, por meio de carta, a EBTE protocolou o recurso contra a referida resolução. Em 16 de 1 de 2012, os processos foram a mim distribuídos. Em 23 de 1, por meio de minha assessoria, solicitei a CRT que emitisse opinião sobre o assunto, o que foi feito por meio da nota técnica 35 de 2012. É o relatório. Procuradoria. Trata-se de questão evidentemente técnica, em que o erro material pode ser corrigido. Na alveia da Procuradoria, já há clareza na norma recorrida quanto à forma do pagamento e ressarcimento em questão, não merecendo provimento o recurso. O recurso apresentado pela EBTE traz dois preços. Um solicitando que seja corrigido o texto do anexo 3 da resolução, para que fique claro que a RAP de R$ 28.407,22 corresponde à complementação na subestação Brás-Norte de infraestrutura de módulo geral pela instalação de um reator de linha 230 KV de 20 MVAR. E outro que solicita que seja destacado, além do ressarcimento do reator, como a ANEL irá ressarcir todos os demais investimentos e custos já realizados pela EBTE nos reforços revogados pelas alíneas D, parte da E, do inciso 1 do artigo 1º da resolução 2543 de 2010. A resolução utilizativa 3.250.011 revogou a instalação na subestação Brás-Norte de um dos bancos de reatores de linha não monobrábulo 230 KV 20 MVAR, autorizado pela resolução 2543 de 2010. Todavia, o texto publicado no anexo 3 da resolução determina equivocadamente que o módulo geral em 230 KV da subestação Brás-Norte seja complementado para a instalação de dois bancos de reatores 230 KV 20 MVAR. Este aspecto merece ser corrigido. O item 11 do relatório e os itens 30 e 31 do voto que instruíram a resolução nº 3.250 explicam que a implantação dessas instalações foi autorizada pela resolução autorizativa nº 2.837-2011 e a forma de estabelecimento da receita deve ser realizada conforme estabelecido no parágrafo 4 do artigo 3º da resolução normativa 443 de 2011. Aí está o texto que diz esse parágrafo 4 da resolução do artigo 3º da 443. Dessa forma, o segundo pleito da IBTE já foi atendido e não deve novamente ser acatado para evitar duplicidade de autorização referente ao estabelecimento da receita constante da resolução autorizativa nº 2.837-2011. Aqui parece que não ficou bem explicado, mas o segundo pleito é de que a ANEL detalhe como é que vai ser feito o ressarcimento. E a resolução que aprovou a RAP diz que é de acordo com o parágrafo 4 do artigo 3º da resolução 443 de 2011. Portanto, lá já está. E eu li esse dispositivo e vi que lá é claro a forma, como, quando, etc. Diante do exposto do que é coisa dos processos, aí listado, voto por com inserir no método negar o pleito da IBTE de inserir no escopo da resolução 3.250 o detalhamento de como serão pagos os investimentos realizados pela processionária na subestação Brás-Norte e, 2, retificar o artigo 2º da resolução autorizativa 3.250 e seu anexo 3, conforme minuta de resolução anexo. É o voto. E discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Ele decidiu, por conhecê-lo, me anegar o pleito da IBTE de inserir no escopo da resolução 3.015 de 2011, detalhadamente como serão pagos os investimentos realizados pela concessionária na subestação Brás-Norte e, retificar o artigo 2º dessa mesma resolução e seu anexo 3º, conforme minuta.